Aqui, ó, o post do Celto Mello com o Matheus Nestergaile, O Alto da Compadecida 2, e aí tem um textinho falando o retorno ao terreno mágico de Ariano Suassuna. Dá um pouco de medo, não dá? É, arriscado. De tentar usar a mesma fórmula, assim, né? É que eu tenho um fraco muito grande pelo Celto Mello, cara, então assim... Muito! Eu realmente tenho a tendência de gostar de tudo que ele faz, meio sem questionar, entendeu? Então eu tô... E não duvido que é um dos melhores filmes nacionais que a gente já fez até o Alto da Compadecida, né? Ele tem alguma coisa de muito especial. Eu acho que ele tem seus defeitos, quando a gente vê hoje em dia. Se você for super criterioso, né? Mas ele é muito... É o espírito do nosso público, tipo, quando você fala em cinema brasileiro, as pessoas falam Eu amo Alto da Compadecida, mais do que Cidade de Deus, que eu acho que é mais filme, assim, né? Virou aquele filme nacional que todo mundo assistiu, Identidade Nacional, sabe?